Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma nota que foi dada para a imprensa onde, segundo os birôs de crédito, vai dificultar ainda mais vocês poderem retirar empréstimo, fazer solicitação de crédito e outros mais com as instituições financeiras devido ao novo modelo estatístico que eles estão criando devido a essa situação que estamos vivendo, a Covid-19. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, não é de hoje que sobre os birôs de crédito, a forma de calcular os nossos pontos é comentado, é questionado e o que nós temos de nota é literalmente o que é nos passado e o que nós temos em aplicativos ou sites ou até através de notas da assessoria de empresa. No entanto, neste momento de pandemia, os birôs vieram com outra forma, modelo estatístico, para poder dificultar ainda mais vocês poderem retirar crédito no mercado. Pois é, eles estão criando um novo modelo estatístico onde vai mostrar para os bancos, para as instituições financeiras, a região que você está, a empresa onde você trabalha, a localidade da empresa, tudo isso para mostrar se vai gerar ou não inadimplência. Imagine você numa empresa distante da sua residência, uma empresa bem fora da localidade, onde nesse momento de pandemia ela está vulnerável à situação da Covid-19. O sistema vai calcular esse risco e vai mostrar para os birôs. A sua idade também vai ser levada em jogo. Onde você mora também será levada em jogo. E outros pontos mais que eles estão pegando, referente a cada caso, cada passo que nós damos, eles estão nos monitorando. Através do sistema inteligente que eles estão calculando os dados. Vamos à nota também referente a isso. Mas lembre-se, alguns advogados já são contra essa atitude, essa prática, porque eles vão realmente dificultar crédito na praça. Vamos à nota que foi dado então. Novas regras podem te deixar sem crédito, por seu trabalho, endereço e idade. Os birôs de crédito, empresas que armazenam informações de bons e maus pagadores e dão notas de score, estão lançando novos indicadores que podem atrapalhar a concessão de empréstimo, bem no meio da crise do coronavírus. Esses novos indicadores podem barrar um financiamento, dependendo de qual é o seu trabalho, idade ou de onde você mora. Isso eles vão pegar baseado ao CEP, onde você reside, um raio-x da sua localização, onde, imagina-se, que existem nesse bairro onde você mora, nessa rua que você mora, vários inadimplentes, várias pessoas que não honram seus pagamentos. E você é um bom pagador. Você vai ser crucificado, porque você mora nesse local, porque você vive numa região onde a maioria das pessoas não honram seus pagamentos. É bem assim que está acontecendo. Os modelos tradicionais de análise de crédito, como cadastro positivo ou contas em atraso, olham para o passado. Mas esses novos indicadores tentam prever o futuro. As empresas dizem que o objetivo é apoiar os clientes, comércio, bancos, financeiras e decidir se emprestam dinheiro ou não com mais segurança. Isso é o que eles estão dizendo, na verdade, né? Que o cliente não é visto aqui como bom, não. É visto como mal. Pandemia exige previsão mais pessimista. Segundo os birôs, a crise econômica provocada pela Covid-19 deixou famílias e empresas sem renda, assim mesmo, quem sempre foi pontual no pagamento das contas pode estar à beira de entrar no vermelho e ficar inadimplente. Especialistas em direitos do consumidor e crédito afirmam que esses novos indicadores vão dificultar a obtenção de empréstimos e alertam que o uso de informações para criar esses indicadores podem ser irregular. Índice de vulnerabilidade. Um exemplo desses novos indicadores é o de vulnerabilidade lançado pelo Boa Vista, SCPC e também pela Serasa Experian. No caso do indicador de Boa Vista, o índice de vulnerabilidade busca identificar a fragilidade econômica dos indivíduos durante o período de crise. Com o valor de 1 a 6, o índice utiliza fontes diferentes das que são usadas habitualmente nos scores da empresa, sendo que 6, a situação é a maior vulnerabilidade. Ou seja, de 1 a 6, quanto mais próximo do maior, você vai estar vulnerável a não honrar os seus pagamentos. Tá bom? Seu trabalho e seu endereço influenciam a nota. Para esse indicador, o Boa Vista incluiu análise de dados sobre o emprego, demográficos e setoriais, usando fontes públicas e do próprio Biro. Assim como exemplo, levando em conta a região geográfica, uma pessoa ou uma empresa que está hoje em grandes centros está mais exposta a impacto do isolamento, enquanto no interior o impacto é menor. Da mesma forma, dependendo do segmento de atividade que uma pessoa ou empresa atua, o risco de inadimplência também muda. A situação muda drasticamente. Os métodos tradicionais da decisão não eram mais suficientes para ancorar as decisões. Nosso objetivo é construir indicadores e scores mais sólidos que ajudem a tomar decisões em situações super atípicas, disse o diretor de produtos clássicos do Boa Vista, Alexandre Xavier. Empresas não revelam muitos detalhes. No caso, Serasa Xperia, o novo produto indicador vulnerabilidade, segundo a escala de 1 a 13, ele indica o nível de vulnerabilidade de consumidores nesse momento de pandemia, sendo 1 menos vulnerável e 13 mais vulnerável. Logicamente, quanto mais próximo, quanto maior for o seu número, no caso, o seu score, ele é o risco maior. Então, de 1 a 13, 1 é o menor, 5, 4, 3, 2, 1 são os melhores, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, os piores, tá bom? Os birôs não detalham como utilizam essas informações de endereço, idade ou emprego, por exemplo, na elaboração dos indicadores de vulnerabilidade, alegando que são modelos estatísticos para o negócio deles. A coisa está ficando cada vez pior, uma porquê? Eles estão criando mecanismos para realmente impedir que as empresas caiam na inadimplência baseada na situação do momento, né? E aí, é como a minha mãe sempre fala, né? Cabeça vazia, oficina para o diabo. E aí, começa então a criar coisa. E aí, realmente, eles estão indo longe demais, inclusive os advogados não aceitam isso, devem ter uma ação contra o Serasa, Boa Vista e SPC Brasil referente a essa situação. Vamos dar uma olhadinha só pior a situação das empresas e das pessoas. Dados da CNC, Confederação Nacional de Comércio e de Bens, Serviço e Turismo mostram que os endividados no país já atingiram 67,1% das famílias em junho deste ano. Entre as micros e pequenas empresas, estudo realizado pelo Centro de Estudos e Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, FGV, estima que a diferença entre a necessidade e a oferta de crédito para o setor é de 202 bilhões. Ou seja, essa é a quantidade de empréstimos que os micros e pequenos empreendedores precisam hoje, mas não conseguem obter. Especialistas criticam novos índices. Para o advogado e sócio da Oliveira Vale, Securato e Abud Ahad, advogados do Globo de Oliveira e novos indicadores dos birôs tornam o acesso de crédito mais difícil, segundo ele, por causa da crise que o país atravessa, muitas pessoas hoje em uma situação mais difícil do que aquela que tinha como histórico de comportamento, por isso entendo que os indicadores tendem a ser prejudicial ao que o consumidor afirmou. Os especialistas alertam ainda que os novos produtos criados pelos birôs podem ser uma forma de driblar as leis de direito do consumidor. Por exemplo, uma conta não paga de uma pessoa só pode entrar na base de dados do birô depois de um determinado número de dias de atraso, mas os birôs podem pegar essa informação e usá-la como parte do indicador de vulnerabilidade. Portanto, está aí mais uma nota referente à informação que os birôs estão criando para dificultar crédito na praça nesse momento difícil de pandemia que nós esperávamos que seria mais fácil a hora que acabasse. A situação, a gente percebe que eles estão criando mais ferramentas para dificultar logicamente que o pobre consiga crédito. Uma porque a classe mais afetada referente ao coronavírus à pandemia é a classe mais pobre. É a classe de baixa renda que vai precisar de crédito e com essa situação jamais terá crédito. Porque eles vão agora pegar o raio-x de onde a pessoa mora. Já tem, na verdade já existia. Eu trabalhei com o Escora alguns anos atrás e já tinha sido lançado isso daí. Só não estava fomentado com toda a força como vai ser feito agora. Mas está aí para vocês a nota referente à situação. Estamos de olho. Vamos ficar atentos a tudo que está sendo lançado referente a este assunto. Eu trago para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje a minha amiguinha Mundo da Ana Clara. Hoje eu estou gravando. Hoje literalmente é dia 28 no domingão. É aniversário da nossa amiguinha Mundo da Ana Clara. Ana Clara, feliz aniversário para você. Eu não sei quando o vídeo vai para o ar, mas na live de hoje, domingão, eu mando um abraço para você ao vivo. Tá bom? Um abração Mundo da Ana Clara, minha lindinha Ana Clara. Viu? Edilberto Silva, não esqueça Leandro, Recife, Pernambuco, Olinda, Pernambuco e os interiores de Pernambuco. Estamos todos em peso acompanhando o canal, Leandro. Um abração Edilberto Silva. Felipe Berenguer, opa, manda um salve para mim, Leandrão. Opa, tamo junto. Um abração, Filipão. Clóvis Juliano Júnior, um abraço para você também, meu amigo. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho